Depois também das fortes chuvas que caíram na semana passada, uma barreira deslizou e um buraco surgiu embaixo do asfalto, lá dessa vez na ladeira de Fernão Velho, causando preocupação aos moradores do bairro. A repórter Maria Maciel esteve lá no local e acompanhou de perto o trabalho das equipes para reparar esse problema. Maria. Nós recebemos pelo Pajuzap um vídeo do Laerte, que é morador aqui do bairro de Fernão Velho, falando sobre a situação da ladeira. E isso aconteceu depois das chuvas da semana passada? Como é que estava a situação aqui? Depois que caiu aquela fortes chuvas aqui em Maceió, no caso em Fernão Velho, essa barreira aqui caiu. E por conta da situação, a água todinha estava entrando por debaixo da pista. E aqui é corredor de ônibus, passa muito carro pesado aqui e a gente estava preocupado de acontecer uma coisa pior. Já tinha formado um buraco embaixo da pista e a água estava indo toda para lá. Estava toda para lá, inclusive quase um metro. Aí a gente veio até aqui o local nesta segunda-feira para conferir. E olha só, a gente encontrou já homens aqui da Prefeitura de Maceió realizando o trabalho, que é algo realmente urgente para ser feito. Então eles estão fazendo agora a escavação, retirando toda essa terra. A gente vê aqui a barreira que acabou deslizando por conta das chuvas. Muita terra foi jogada aqui, que é justamente o local onde escorre toda a água que desce de lá, águas das chuvas. Agora, Laete, com o pessoal trabalhando aqui, dá para ficar um pouco mais tranquilo? Porque a preocupação de vocês era que passa muito ônibus, veículo pesado, e podia acabar, então, caindo aqui num buraco que pode ser formado aqui no asfalto. Com o pessoal trabalhando, agora a gente fica mais tranquilo, né? Porque a gente fica tranquilo porque aqui é uma via muito transitada, né? Que dá acesso a Rio Novo, ABC, Goiabeira, Fernão Velho. E vocês viram e mexem e tem problemas aqui nessa ladeira, por conta aqui da barreira? Rapaz, choveu, aqui tem problema em Fernão Velho, por conta de barreira, por conta de muita água que a gente recebe aqui embaixo. Então o pessoal aqui já está trabalhando nessa área, a gente vê que foi preciso aqui isolar o trânsito, fechou só um trecho ali para a máquina poder trabalhar, e isso quem vem lá da parte alta em direção aqui ao bairro de Fernão Velho. Não há uma previsão para a conclusão desse serviço, né? O pessoal está aqui já trabalhando, mas acredita-se que pelo menos vai durar o dia todo essa obra, então, de recuperação aqui da canaleta, por onde escoa toda a água da chuva, que vem em direção aqui ao bairro de Fernão Velho. De Fernão Velho, Maria Maciel. Muito obrigado, Maria. Pois é, a situação toda... Veja que as nossas situações de erosões, de quedas, de pistas, barreiras e tudo mais, é sempre para onde essa água deve ir. Nós recebemos muita água, e essa água muitas vezes não são pensadas aí pela engenharia. Essa água precisa ir para algum lugar. Se ela não tiver para onde ir, ela vai começar, então, a cavar e buscar um próprio lugar. E aí acaba, então, deslocando o bloco da pista, causando problemas, erosão, derrubando a pista, é isso. Então, acho que Maceió precisa refazer, inclusive, todo um planejamento para que essas águas possam circular tranquilamente em quantidade suficiente quando nós recebemos uma grande quantidade de chuva e possam seguir o seu rumo, sejam para os riachos, sejam para o mar, para a lagoa, enfim. O que não pode é toda vez uma situação como essa, causando riscos de, mais uma vez, a ladeira de Fernão Velho ficar interditada. Mas, pelo menos, a Prefeitura rapidamente atendeu o chamado e já está fazendo a limpeza e a manutenção. Graças a Deus, parabéns à Semifra pela agilidade e celeridade. É assim que tem que fazer, é assim que tem que acontecer todas as vezes, tá bom?